Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, as relações com a família são mais propensas, você alcançará a grande satisfação se não sair de sua bolha, você terá energia para realizar suas tarefas, mas ainda terá que desacelerar antes de ir longe demais, cuide-se, você terá um longo caminho a percorrer para encontrar um consenso com as pessoas próximas a você sobre seus planos, apesar de sua tendência a pensar demais, você manterá compostura, tomará um pouco de ar fresco, literal e figurativamente, hoje você aprenderá uma lição do passado, este é o momento de fazer um balanço e corrigir as coisas, faria bem a você desenvolver sua resistência em relação aos seus músculos e ligamentos, agora é a hora de praticar um esporte com isso em mente, humor, novos relacionamentos surgirão de forma positiva no seu dia a dia, vá mais longe que os outros sem se deixar levar pelas dúvidas, Sua atenção é cativada por projetos mais ousados, não tome atalhos, certifique-se de que suas ações sejam cobertas, você precisará estabelecer limites firmes para evitar que qualquer pessoa o incomode, pense em você, amor, Suas necessidades vão se intensificar, você quer que eles estejam cientes de você, sua sutil habilidade de persuasão é sua melhor arma, se estiver sozinho, sair no final do dia será uma ação decisiva, você pode esperar alguns momentos especiais com seu parceiro, Se você é solteiro, não está imune aos assuntos do coração, a sorte está do seu lado para mostrar a sua melhor cara, as discussões lançarão alguma luz sobre o seu futuro e você obterá mais cooperação de seu parceiro, Se você é solteiro, saia do caminho comum e livre-se desses medos inúteis, dinheiro, você não vai poder ficar de braços cruzados hoje, aproveite essa energia para se dedicar às tarefas mais árduas, um desentendimento com um de seus consultores financeiros pode colocá-lo na defensiva, coloque as coisas em perspectiva, Você não hesitará em dar algumas verdades caseiras para aqueles que estão lançando dúvidas sobre você para impedir o trabalho, você está no final de um ciclo, é hora de terminar seu trabalho, não comece com nada novo antes, você ficará animado hoje, nada pode pará-lo, não exagere e preste atenção aos detalhes, Você poderá dar um novo fôlego às suas atividades profissionais, principalmente se for independente, tenha um bom dia capricórnio, até amanhã!